A CUT, Central Única dos Trabalhadores, realiza de 7 a 10 de outubro, na Praia Grande Litoral de São Paulo, o seu 13º Congresso Nacional. O tema desta edição é Lula Livre, Sindicatos Fortes, Direitos, Soberania e Democracia. Veja na reportagem de André Dianocari. O foco do Congresso é traçar um plano de ação para defender direitos trabalhistas ameaçados pelos governos de Temer e Bolsonaro. Sérgio Nobre explica por que a cidade de Praia Grande, no litoral sul de São Paulo, foi escolhida para sediar o evento. A escolha da Praia Grande é porque é um lugar simbólico. Ali foi o pré-nascimento da CUT, que foi a grande conclate histórica, no final da década de 70. E naquele momento, numa situação muito especial, ditadura militar, o movimento sindical estava se reorganizando e retomando as lutas, as grandes greves. Então, o novo sindicalismo. Então, a CUT nasce assim, introduzindo uma nova forma de fazer sindicalismo na década de 70. Sérgio Nobre destacou ainda algumas das características da Central Única dos Trabalhadores. A CUT sempre apresentou propostas por ocasião das eleições, de como gerar emprego, como melhorar a saúde, como melhorar a educação. E é uma marca da CUT. Nós somos combativos, nós vamos para a rua, nós fazemos manifestação, nós fazemos greves, mas a gente apresenta a solução para os problemas do país, em todas as esferas. Então, nós somos do sindicalismo cidadão. Nós procuramos olhar o trabalhador em toda a sua dimensão. Não adianta o trabalhador estar bem no seu local de trabalho, se quando ele sai e vai para o bairro, quando ele mora, ele não tem saneamento básico, ele não tem transporte público, ele não tem escola de qualidade, ele não tem segurança pública. Então, é isso. A gente tem que olhar o trabalhador em toda a sua dimensão. Então, isso é uma marca muito importante da CUT e que nós queremos fortalecer nesse 13º Congresso. A coordenação da CUT espera que o Congresso, na Praia Grande, seja um dos mais importantes já realizados ao longo desses 36 anos de luta. São dois grandes desafios, né? Como nós vamos enfrentar esse mundo do trabalho em transformação e como nós vamos recuperar a democracia e colocar esse país de novo no caminho do crescimento, porque é triste ver novamente em todas as capitais do país, famílias inteiras dormindo na calçada, inclusive com crianças. Isso tinha acabado e nós não podemos achar que isso é natural, né? Então, nós precisamos sair desse Congresso com propostas concretas nesses três temas. Democracia, desenvolvimento e a proteção dos trabalhadores. Para a especialista em Direito do Trabalho, Maria Vegi, os sindicatos devem se preparar para combater os retrocessos do governo Bolsonaro. A realidade do trabalho hoje no Brasil, ela é muito diferente, né? De alguns anos atrás, até mesmo quando foi criada a CLT. Então, a gente tem que olhar para frente, né? Tem que olhar e tentar enxergar esse universo hoje dos trabalhadores, que é muito diferente do que quando foi criada a CLT, né? Então, me parece que o movimento sindical tem que ter uma proposta, de fato, inclusive de reforma da própria legislação trabalhista, né? Para acolher todos esses trabalhadores. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto! 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 Pronto!